Então vocês têm que começar a captar esses momentos que vocês estão aqui, que é uma puta, não puta, mas vai acabar, galera. Vai acabar em dezembro, vocês vão tudo embora. E vai vir uma nova tropa. E muitos de vocês aqui, vocês acham que vai sair daqui garantido com alguma coisa? Vocês estão achando que aqui é status de alguma coisa? Que nem a gente tá de porra nenhuma, não. Vocês já estão dando no saco. Um daqui a pouco já não aguenta olhar pra cara do outro, daqui a pouco vai... Ó, e ficar em último dá uma frustração do caralho. É uma merda. Porra, aproveita esses três meses aqui e saia daqui bem, porra. Diego é formado em engenharia, porra. Tá se doando. O moleque abandonou a vida pra ter um objetivo. Foi o que o Alarmino falou ontem. Falei, eu abandonei tudo pra ter um objetivo. E vai alcançar o objetivo e vai ficar feliz com o caralho no objetivo. Você não pode desviar. Então eu vou deixar algumas tarefas que eu quero que vocês cumpram. A primeira coisa, eu vou começar a apertar e ver a evolução de vocês. Eu sei que as três primeiras semanas é o maior barato. Tô vendo o Instagram de vocês e vocês... Pô, o Evandro é maneiro pra caralho e tal. Aí agora a gente vai ficando mais perto, vocês vão conhecendo o outro lado do Evandro, né, cara? Tem um lado bacana, mas tem um lado do Evandro que é pior do que o Lustosa. O Lustosa bate em degraus, né? Eu não bato e quando eu bato é como se eu tiver jogado um litro de gasolina em você. Magoa mais do que o... O... Como é que é o nome dele? O Thiago. O Thiago. Porque muitas das vezes as pessoas apontam pra vocês e dão um esporro. Eu não. Eu mostro o que você tá fazendo e mostro tudo dentro de você. Porque no final das contas, galera, se você tiver que ser uma merda, você vai ser uma merda. Daqui a pouco um vai olhar pra cara do outro. Isso aqui nunca mais vai deixar de estar marcado nessa mansão, não, tá? Daqui a dez anos, você olha pro Brenda, aí você vai falar, caralho, maluco, o maluco é juiz. Aí você olha pra Emilia, a menina é promotora de justiça. E eu tô vendendo sapato. Ainda tô fazendo stories pra ganhar... Que merda que eu fiz na minha vida que eu tinha uma oportunidade de arrebentar junto com os caras e não arrebentei. Ou você vai ver lá, aí você olha pra Luma, aí vai, caralho, meu irmão, a Luma era blogueirinha e virou delegada da polícia. Então, o que vocês vão se orientar aqui, todos vocês? Vocês vão ter um pouco de medo da vida agora. Vocês vão ter medo de olhar pro outro. E é o que mais acontece que é o maólito da alma, é a inveja. Você fala, caralho, a gente conviveu junto. Quando eu volto na minha cidade tem isso. O cara olha pra mim e fala, pô, que merda, né? Eu convivi junto com o moleque, o moleque avisando pra mim estudar, 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 estudar. Eu tô no mesmo lugar e olha onde ele tá. Então, não façam isso com vocês. Então, responsabilidade. Primeiro, Lustosa, tem que fazer uma tabela de acompanhamento. Simples. O que menos importa é a evolução deles, a quantidade de aula que eles bateram. Não é isso. Mas tem que ter um mínimo. Não é possível que você passou uma semana e não evoluiu. Porque a primeira rodada do plano de estudo tem que mudar. Eu tenho que acelerar aquilo lá. Cadê os cronômetros? O que vocês vão fazer? Ó, daqui pra frente vocês vão ter bom senso. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. Porque isso aqui é chamado trauma psicológico. Vocês vão começar a ficar ruim com vocês mesmos. Isso aqui. Tá? Quem usar tem que botar meta. Bem simples. Eu vou ensinar o que eu faço, mas você pode adaptar. Tá ouvindo, Melico? Cada um pode adaptar. Como é que eu faço? Se eu tiver seis dias pra estudar, eu vou botar uma meta. E as minhas metas são bem reais. Eu boto, tipo assim, duas horas e meia real de estudo. Real no cronômetro, que eu vou enxergar aqui. É, duas horas e meia vezes seis? Quinze. Quinze. Dá quinze horas. Então, quinze horas semanais, vezes quatro, sessenta, vezes doze? Setecentos e meia. Setecentos e meia. Setecentos e meia. Doze horas no cronômetro, meu irmão, é coisa pra você passar até pra NASA se o estudo for real. Vocês vão montar uma meta pra vocês sensata. Se montar a meta de quatro horas real, não vai bater e ponto, acabou e zé finir. Tá? Vocês vão extrair o melhor de vocês. Minha sugestão. Bota duas horas e meia e vocês vão testar. Se você botar duas horas e cumprir, vezes cinco, vezes... Cumprir doze horas na semana. Se você tem duas horas real e você coloca como meta e bate as... Em vez de doze, bate treze, você vai sentir que você é um vencedor do caralho. Mas se você botar quatro horas reais por dia, que são vinte e quatro horas, e você bate quinze, as mesmas horas que você tinha batido com a meta de duas, você vai sentir um merda porque foi menor. Então, não coloque metas que você não alcança. Então, regra um. Evolução. Eu quero saber onde vocês estão. Você pode acompanhar pelo plano de estudo. Tá? Pela... Pela o edital verticalizado. O Diego e o... César. César. Vocês vão bater sala a sala, quarta a quarta com eles, um a um, a semana que vem, para vocês entenderem como é que está sendo feito o edital verticalizado, ver se está certo ou errado e ver o que dá para contribuir com eles. Pode ser? Então, a gente vai acompanhar ponto a ponto cada um. Segundo, eu quero meta de cada um. Galera, não se meça pelos outros. A minha vida inteira desde... Eu me dei muito bem porque eu nunca me medi pelos outros. Se não conseguir cumprir a meta na segunda semana, diminui a meta e melhora o desempenho, mas cumpra aquilo ali. É melhor duas horas por dia bem estudada do que quatro horas voando no tempo. Tá? O horário de estudo. Vocês estão trancados. É o horário de estudo. Leva a sério. O restante do tempo, cara, é o maior barato. Vocês estão indo para a academia. Vocês estão fazendo cardio. Teve um monte de coisa que está acontecendo e outras coisas vão acontecer. Vocês estão começando a conhecer a cidade. Estou começando a liberar vocês há uns pouquinhos. e tem muito processo que vai vir pela frente, tá? Terceiro ponto. Esse é o mais legal. O Rude. O que é Rude? Alguém sabe? Isso. Vai ser o... Diego. Vamos fazer o seguinte. Brincadeira que todo mundo vai contribuir aqui. Corta. Me ajuda a cortar em papeizinhos menores aí. Ajuda aí, Emily. Corta em papeizinho. Tem que dar nove. Nove aqui. Anote aí todas as básicas. Eu vou anotar as específicas. Todas as básicas comuns a eles. Tipo assim, direito administrativo é comum a vocês? É. Vai enrolando para mim, Emily. Direito constitucional é comum? Calma. Deixa os militares ali. Constitucional é comum? Sim. Tá. Penal não é comum. Beleza? Processo penal também não é comum. Dobrou aí? Tá. Vocês são em oito, né? Um, dois. Me dá aí. Três. Vocês separaram, botaram matemática ou raciocínio? Ou botaram os dois? Junto? Não, separaram. Tá. Então aqui tem... Esses aqui são os específicos? Um, dois... Um, dois, três. Direito constitucional. Já tem. Português, matemática e raciocínio, não é? Direito constitucional. Tá bom. É... Coloca de novo aí. É português, raciocínio. Português já tem. É mais de novo. Tá. Isso aí você escreveu o quê? Informática. Não, informática não. Português, raciocínio lógico. De novo. E eu vou escrever matemática de novo. Tem redação pra todo mundo? Tem. Redação. Pera aí. A minha é diferente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O quê que é diferente? É... Redação oficial. Não é prática, é teoria. Ahn... Depende do concurso, a gente não sabe. O MPU pode vir, a NSS pode vir, tá? Jacareno tem pescoço, compra uma bicicleta. Outrora não vinha. Postrora vem. Nem sei se tem, tá? Mas a redação tem que saber se quer. É, tem que saber. Depende, todo mundo não queria fazer redação. Vem redação. INSS, MPU, os maiores concursos de nível médio, que são os que estão top mesmo, das estrelas. Ainda mais que a reestruturação dos cargos que vai ter, o cara vai vir em redação, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Qual que é pior? Português ou matemática? Matemática é matemática. Então bota a matemática de novo aí. Agora, galera, olha que coisa legal. Você tá comigo há quanto tempo? Quatro anos. Tá. Você leva a sério o seu estudo. Tá. Tem alguma matéria que você consegue dar aula, é habilitada a dar aula? Direito administrativo e a redação. Beleza. Então o que eu vou ensinar pra vocês? Eu tô de férias, são dez dias. Então há dez dias vocês vão virar um inferno, quem vai validar sou eu. O... A melhor... Existem três formas de aprender. A primeira forma de aprender é nadu, a segunda no amor, a terceira ensinando. Entendeu? Então vocês estão aprendendo nadu no amor e vão aprender ensinando. Então cada um de vocês vai tirar um papelzinho aqui. Vem cá. Pega aí. Não saia a matemática. Tomara que venha a matemática. Prontinho, me dá. Cada um levanta e pega o seu. Ninguém vai pegar a sua arma. Tá faltando uma, não? É... A Luma falou assim, vou pegar o último que seja o que Deus nos tenha. É... Eu já conheço esse macete. Tá. Abre o seu, Emily. O que que você abriu? Matemática. Legal. O que que a Lustosa vai fazer? Você vai começar bem da base e vai ver o que que ela tá estudando que é comum a todos. Em dez dias você tem que tá apta... Em dez dias. A tá naquela sala um, no primeiro dia, dando aula pra tua turma, que são os seus colegas, do tópico com muita segurança, daquele tópico que a Lustosa escolheu no primeiro dia. A gente vai passar no primeiro dia. No segundo dia você vai estar no mesmo lugar. Só que você vai estar ligado ao vivo e a gente vai fazer uma mídia do caralho que você vai dar aula pra internet. Daquele tópico. Você pegou o que é? Botulhese. Beleza. Ha! Isso aí. Mesma coisa. Tipo... É... Você vai pegar uma parte bem simples. Eu já vou escolher. Posso escolher pra ele? Você escolhe matemática, tá? Você vai pegar as orações subordinadas adjetivas. Tá? Pronome relativo, quando é explicativa, quando é restritiva. Eu aconselho pegar as aulas do Alexandre, da Jean-Carla. Assiste os tópicos. Porque isso aí não tem problema você avançar, tá? Nesses dez dias. Você pega... Meu conselho, o tópico que você pegar, o seu tópico que você pegar, pegue como matéria extra. Então você tem as quatro horas, mas fora as quatro horas você tem essa hora pra você se dedicar. Eu vou dar uma lição em vocês, vocês nunca mais vão esquecer. O tópico que você der aula, você tem que ter a sensação de que você vai fazer tudo o resto da vida do mesmo jeito que você fez dando aula. Vai ficar tão fácil, tão simples, tão gostoso, que vocês vão embalar no estudo depois disso. Você pegou o que, Caleb? É. Matemática. Básica. Você vai escolher, tá? Não força demais, mas não força de menos. Ah, tá. Eu ia forçar de menos. Não, não força de menos. Assim, algo... Não, mas algo que não seja... Cara, você vai ter... Obviamente, você vai ter que fazer um mutirão. Você vai ter que vir ajudar eles aqui. Vai ter que construir ideia, tá? E aí vocês se viram. O Lustosa pode também... O que vai ficar na sua tarefa, Diego? Divisão de quadro, letra no quadro, posição na sala. Então, obviamente, nesses dez dias vocês vão ter que tirar uma ou duas vezes na semana pra ir lá treinar, como vocês vão fazer pra dar aula, tá? Pra deixar pra mim. É, você pegou o quê, Brenda? RLM. É, alô você. Tá? Aí pega um RLM... O que que cai RLM em comum pra todos? Proposição. Ótimo. Ih, se V então, F, F também. É, cara... Ó, é... Vamos lá. Vamos falar uma... Fala uma preposição aí. É... Se V então, F. É condicional, né? Cara, condicional... Vamos ver se eu lembro ainda? Eu tenho... Vê se eu tô certo, óbvio. V então, V. Eu tenho... V então, F. Eu tenho F então, F. Eu tenho... O que que tá faltando? Peraí... V, F. Eu tenho F então, V. Na verdade, tudo aqui é verdadeiro com exceção do V então, F. Se eu for transformar, é só você transformar as duas preposições e levar ela pra língua portuguesa, que é muito fácil. Se a única preposição... A única preposição que é falsa é se o primeiro argumento for verdadeiro e o segundo for falso. E tem que ser argumentos que eu consiga validar. 2 mais 2 dá 4? 4 mais 4 dá 8? Sim. A primeira é? A segunda é? Verdade. Mas, ainda assim, a preposição no final vai ser o quê? Falsa. Porque você vai nos conectivos lógicos. Cara, depois que você ensina isso e você conecta... Porque só tem duas formas. Ele não vai colocar lá, na maioria das possíveis, tem A, F, F, D... Ele vai colocar as preposições e vai colocar o então. E como tá dentro do tópico raciocínio lógico, vai na veia. Não tem como errar essas questões. Tanto que você pega a questão da PF, que é coisa idiota. Tipo assim... Olhando essas preposições, podemos afirmar... Todo elefante é rosa e todo camelo bebe gasolina. É falso. É falso, cara. Porra, essa porra é falsa. Não é. Preposição é o quê? Verdadeira. Verdadeira. Então são esses elementos que você tem que levar. Então assim... Estudou da forma certa, você nunca mais esquece. Só que o nível de você ensinar a outra pessoa... Cara, você fecha o caixão naquela matéria ali que não tem mais... E te acalma. Que isso é a parte mais importante. Quem mais aí? Clarinha? Redação. Redação. Ó... É... Claro. Redação é a parte mais fácil, Clara. Nossa... Ó, você tem que aprender coisas simples. Você tem que aprender tema. Que não pode fugir do tema. Você tem que aprender que tem que ter introdução. Você tem dois formatos. O formato mais básico são introdução, conclusão e dois parágrafos. Introdução, três parágrafos e conclusão. Pega os argumentos, parafraseia na introdução. A Jean Carla vai ensinar muito bem que ela tem o curso de redação dela. Retoma a ideia na conclusão. E em cada parágrafo você usa elementos de coesão e coerência que vai unir. Coerência é você ter um texto que efetivamente faça sentido. E conexão você vai conectar em quanto, com quanto, nem tanto. Assim, cada conectivo tem uma finalidade. Você vai montar esse esqueleto de redação padrão, que é pra FCC, FGV, CESP e pra puta que pariu toda. E você vai só... Basicamente, você vai aprender a fazer ótima redação. Então, você vai ter que ter uma redação que você vá fazer essa redação. Essa redação vai ter que ser validada pela Jean Carla. A Jean vem aqui pra dar aula particular pra você. E você vai ajudar os seus colegas a reproduzir. E você vai ser a minha multiplicadora nos próximos semanas sobre redação. Você vai ficar falando sobre redação no intervalo aqui com uma louca. Beleza? Então tá bom. David. RLM. É, já falei, RLM vai se dar muito bem. Pegue em horários alternativos, tá? Luma. Português. Legal. Vamos escolher um tema pra Luma de português aqui. Luma, parece ser simples, mas não é. Tem muita regrinha. Você vai pegar as regras da crase. Cara, tem muita regrinha. Tô ligada pra você. Tá. Muita regrinha. E, cara, tem muita regrinha que mata. Ah, a sua tem crase. Ah, isso tem crase. Aquilo tem crase. Então, eu não tô te dando nem regência, mas a crase vai, você vai acabar aprendendo a fazer a regência junto ali, mas vamos só na crase. Mas, Gabi? Matemática. Matemática. Ah, Gabi, vamos dar alguma coisa simples pra Gabi? Cai probabilidade pra você? Cai. Ah, então vamos... Eu tenho dificuldade, mas pode sim. Então, vai, ótimo. Probabilidade no longo dela. Vai superar. Vai superar. A cara de vocês tá muito engraçada quando eu dei o projeto. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem a... Cara de gênero. A única coisa que eu quero é que vocês não só reproduzam. Vocês têm dez dias pra aprender um único tópico. Vocês têm... Que mostrar a evolução das quatro semanas, vocês não estão aqui de sacanagem. Eu me importo com vocês de verdade. Tá? Por mais que às vezes vocês não acreditem que alguém fora da família de vocês possa se importar com vocês de verdade. Eu carrego todo dia vocês quando eu durmo, quando eu acordo, pra ver se eu sou quem... Eu vou efetivamente levar vocês a algum lugar. Vocês têm que criar as novas metas. E as metas têm que ser reais. Isso não é obrigatório. Mas é uma ferramenta foda pra você se auto-refletir. Beleza? Você tem um HUD. Não é só pra vocês darem aula. É pra vocês aprenderem um tópico. Aprenderem que isso funciona de verdade e a interação de vocês aqui vai mudar. Porque algum de vocês em algum momento vai pegar o calcanhar de Aquiles da Gabi e vai falar Gabi, vem cá que eu venho de outra realidade. Tá? O David pode fazer isso uma hora. Me liga. Você tá fazendo pra SPSEC. Eu tô fazendo pra polícia. Eu vou te dar aula de um tópico que você tá com dificuldade. Vocês vão começar a trocar informação. E vocês vão chegar em lugares onde vocês mesmos achavam que vocês não conseguiriam chegar. Esse é o primeiro desafio que eu tô colocando pra vocês aqui. Só isso. Só que a única coisa que eu vou fazer é esquentar o desafio. O Diego tem uma capacidade imensa. Ele vai ajudar vocês. Ele vai comprar a briga com vocês. O César. O César vai acompanhar vocês também junto com o Diego lá dentro pra saber o que vocês estão fazendo. Ele vai acompanhar a evolução. Ele vai acompanhar a meta pra ajudar vocês. Pra vocês não ficarem perdidos. Não ficarem sozinhos. Tem alguém de fora. Eu já dei os tópicos que são importantes. O Lustosa acaba de completar. E simplesmente vocês ainda tem um dia pra dar aula. Pra vocês mesmos. Aí vocês vão se autoavaliar depois. O cara corrigi isso, corrija aquilo. No outro dia vocês já começam a marcar os eventos. O processo com a meninada na mansão vai ser transmitido pelo canal da mansão, tá? A última colocada foi a Luma. É. Vem cá. Escolhe um dos três aqui. Quem foi antes da Luma? A sétima? Será que foi? Foi. 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 Não, mas a nota é a dólar do celular que você fez. Tá. Então a Gabi pula nesse projeto. Quem foi depois? Então escolhe um dos dois aqui. Tá. E você escolhe aí. Abre aí. O que que abriu aí? Direito constitucional. O seu? A administrativa. E o seu? Opa. Constitucional. Beleza. Muito fácil. É simples. Vocês como tiveram as piores notas vão ter que se dedicar mais do que todo mundo. Então vocês vão ter que dar duas aulas. A de vocês e mais esse tópico. E o restante vai se divertir, né? Ficar lá. Caralho, ela vai se foder, cara. Eu não queria estar na pele dela. Não queria ser eu. Aí você só esquece que você vai estar lá também. Cada um faça a sua parte. Porque senão vocês vão se foder na vida. Papai e mamãe já era pra ter avisado. Desde cedo. Vocês têm acesso a melhor plataforma de estudo pra concurso público. Que é o Sou Mais. Reproduzam esses professores que vocês têm. Peguem os tópicos de vocês e reproduzam. Eles fizeram isso, alguns. Alguns que não estão hoje mais no Alphacom. Reproduziram a matriz do Evandro. E estão dando aula. Não é isso, Diego? É. Façam isso. Eu acho que é um ótimo caminho pra vocês darem uma esquentada nisso aí. Não tenham medo. O Evandro não faz nada que ele não tenha pensado. Nada. Nada, 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 nada. Entenderam isso aqui? Tá. Entenderam as tarefas? Então vamos pra sala. Todos vocês têm esses livros, não tem? Nos dez dias vocês estão cheios de tarefa, não estão? Estão ou não estão? Estão. Eu vou fazer agora os parceiros de responsabilidade. Quem tá no quarto junto aí? Como é que é ficar com a Emine no quarto? É tranquila demais, velho. Como é que é ficar com ela no quarto? É agitada. Vamos combinar o seguinte. Vocês têm um monte de tarefa, não tem? Tem. Eu vou dar mais uma tarefa. Então os dez dias vão estar bem apertados. Vocês duas. Fora todas as tarefas, são 979 questões que as senhoritas seguram simbolicamente. Tem que zerar o livro. Então vocês vão dividir o livro e não vale nas quatro horas de estudo. Tudo além das quatro horas. Tudo além das quatro. Tá aqui, tá tudo anotado. Tá bom? Também não pode parar de fazer atividade física. Tá? Quem tá no quarto... Quem tá no quarto contigo? Preto. Vocês têm que dar o máximo de vocês. O máximo de vocês. Que vocês puderem. Esses livros... Vai ser um livro... Eles têm os deles, né? É legal ser cada um ter um de vocês. Vocês dividem os tópicos. Tá? A gente divide os tópicos. Cada um fica com o seu. Eu vou dar... Tá? Mas tem que estar rabiscado. E não adianta rabiscar. Porque eu vou chegar aqui, eu vou escolher uma questão. E vou perguntar pra vocês o que que diz a questão. E eu sou professor de administrativo e também sou professor de condicional. Tá? Beleza? Toma aí. É... Quem tá no quarto contigo, David? Me ligo. Me ligo. Me ligo. Eu quero que você divida as questões. Pra o quê? Assim... A raciocínio cai pra ele também? Ele pega a parte de análise e probabilidade. Tem aqui? E conjunto. Tem todo aí. Então você vai escolher as partes que caem pra você. E vai escolher as partes que... O resto é a dele. O resto é a dele. Tá? Beleza? Deem seus máximos. Não tem máximos e mínimos, tá? Não tem que zerar o livro. Tem que dar o máximo com qualidade em duas semanas. Tudo rabiscado. Quando doer, você coloca... A gente tá usando a frase do pastor Nicodemos, né? A maior contribuição da Bíblia foi a salvação. Isso quer vencer na vida, se qualifica, trabalha, acorda cedo, dorme tarde e se fode. Ele não falou se fode, não. E faz que vai dar certo. Lume e quem? Lume e Gabi. Você e Gabi. Tá. Os tópicos mais importantes de língua portuguesa que dizem respeito às duas. Vocês vão dividir. Tá? Faltou quem? Ninguém? Ninguém? Já foi todo mundo. Já foi todo mundo. Galera, esses aí vão ser os exercícios dos livros obrigatórios agora. Então, vocês não podem estudar eles no momento, mas vocês também tem que ter um número mínimo. E, assim, não precisa. É número mínimo com qualidade. Então, cadê o cronômetrozinho que eu trouxe? Dois caras lá na mesa. Tá, me dá um aqui. Eu vou dar um macete pra vocês. Por que que as coisas funcionam na minha vida? Eu tenho um cronograma pra tudo. A minha vida é o maior barato. No momento que eu acordo, a Amanda manda. Você tem hora isso, hora aquilo, hora aquilo, hora aquilo, hora aquilo, hora aquilo. Ontem foi o maior barato. Ontem, cara, foi muito legal. Porque, tipo, eu bati em casa, eu comi e só deu o tempo de falar. A Tati joga a blusa do Alphacom. Ela jogou a blusa do Alphacom. Eu fui de Bermuda pra fazer o podcast. Só fui pra casa pra comer cronometrado. Já comeu cronometrado? Meu irmão, ia de culé. Até ia dieta, não fiz marmita, ia de culé. Acabei de comer, bebi água, entrei no carro, saí, podcast. Fizemos podcast, voltei pra casa, tomei banho, fiz tudo que eu tinha que fazer no Instagram, fiz tudo que eu tinha que responder no e-mail, fiz tudo que eu tinha que fazer. Aí eu fui dormir. Como eu fui dormir muito tarde, já me programei pra acordar um pouquinho, mas... Mais tarde, 10 horas, já tinha reunião. 11 horas tinha reunião, meio dia tinha reunião, uma hora tinha que treinar. Mas aí cheguei em casa, empurrei o treino um pouquinho mais pra frente e vim pra cá, tô com vocês. E vou sair... A nossa viagem a gente sai 11 e meia-noite aqui. A gente vai pra casa de praia, então a gente vai sair daqui 10, 11 horas da noite. São 10 horas de viagem, 11 horas de viagem. Eu tava na esteira, o que que eu te falei? Que eu tava fazendo o quê? Programando pra viajar. Programando a minha cabeça pra viajar. Você tem que se programar pra viajar, pra que um período de 10 horas na estrada seja um período confortável. Eu tô com a minha família, tô com o meu filho, então eu vou refletir no que que eu vou fazer na viagem. Pode ter certeza que eu vou inventar alguma desgraceira pra vocês, né? Isso aí é certo. Peguem um cronômetro e vocês têm as horas obrigatórias agora, quem quiser fazer, das 4 horas, pra tentar extrair o máximo de vocês e a responsabilidade com você. Fora isso, a dupla de responsabilidade, vocês se combinem e falam o seguinte, Pô cara, vamos sentar um na frente do outro? Senta um na frente do outro aqui, que parceiro de responsabilidade é pra cobrar. Bota o cronômetro, conta 1, 2, 3, abre o cronômetro e mete a cabeça. Pode ser meia hora, pode ser 40 minutos, pode ser 50 minutos de questões obrigatórias. Só não pode um falar com o outro, olhar no celular, olhar pro lado. Qual é o seu parceiro de responsabilidade? David. Qualquer coisa que o David faça que não for olhar as questões, você já brigou com ele? Paga 10. Paga 10. Vocês inventam, só não pode mexer no celular, tá? Não pode fazer nada, você tem que estudar. Outra coisa, não garra na questão. Questão que vocês não souberem, circulam. Vem Lustosa, vem a professora de português, vem alguém ajudar vocês aqui. Pode ser que vocês façam... 500 questões das 500, vocês deixaram 200 pra trás. É isso que eu quero, saber o que vocês estão avançando, o que vocês não estão avançando, o que vocês entenderam e o que não entenderam. Então marque, vão fazendo as que consigam. Pô, Evandro, fiquei 40 minutos, só fiz 3 questões de raciocínio lógico-matemático. É melhor do que fazer 40 e não lembrar de nenhuma. O esquema é... E você fazendo as questões ali com hora, você pode agarrar e fazer uma. E marcar um monte que você não entendeu. Vai ser muito produtivo você às vezes voltar pro seu plano de estudo, voltar pra tua aula, pra descobrir o... A máquina vai girar nesses 10 dias. Alguma dúvida? Não pode, que nem se for, não pode conversar. Não posso fazer na questão com o Caleb e a gente conversar sobre a questão? Pode, pode, pode. Pode sim, não tem problema. Só que assim, eu não gosto de estudo em grupo, vocês vão se testar. Vocês podem discutir, só que vocês vão ver que é antiprodutivo. Eu tenho uma dúvida só em relação à divisão do livro. A gente vai dividir no meio às 1611, cada um vai bater uma parte... Me empresta aqui. Como é que você tá pensando? Não, cada um faz uma parte, galera. Faz uma parte. Porque depois, se vocês dividirem por tópico, vocês vão poder se ajudar. Isso é importante, tá? Por exemplo, ó... Agora, se os dois quiserem fazer o mesmo tópico, não tem problema também não. Tá? Se vocês quiserem dividir, fazer o mesmo tópico, vocês podem escolher. Eu vou dar liberdade pra vocês. O importante é bater o livro. Se você quiser começar, os dois começarem também no mesmo esquema. E depois vocês podem até debater as questões. Se vocês erraram, não tem problema. Vocês escolhem o melhor formato. Eu tenho que dar essa liberdade pra vocês. Mas, por exemplo... Noções de organização. É você quem? Eu e o Breno. Tá, noções de organização. Pode ser que vocês podem... Você fala, não, cara, eu vou fazer noção de organização. O Breno faz você princípios. Depois, você volta pra noções de administração e eu vou pra princípios. Quando vocês estiverem indo pra academia, vocês vão estar discutindo questão, cara. Ô, lembra daquela questão aqui? O que tu achou? Por que merda? Por que você errou? Por causa disso. Ô, pô, tô com uma listinha aqui, cara. Me dá uma força aí, porque você já fez. Um vai ajudando o outro. Mas vocês escolhem. Se quiser escolher os mesmos tópicos... Assim, eu não posso engessar o estudo de vocês. Eu tô só embalando vocês em várias coisas. Vocês lembram quando vocês chegaram? Era só quatro horinhas. Depois eu tirei o celular. Depois agora a gente mudou de horário. E a gente vai se achando no estudo. Deu pra entender? Beleza. Liberdade. O que fizer de errado depois... Eu só quero que vocês tenham noção do que vocês estão rendendo. Vocês aprenderam. Caralho, meu irmão. É isso mesmo. Meu irmão, se começar a errar, tipo, pegou o ato administrativo. Começou a errar muito e já viu o ato administrativo. Tá na hora de você, fora do seu estudo, você já viu o ato, pegar um reforço no ato e descobrir por quê. Porque o ato é simples. É conceito, requisitos, elementos, atributos e aquela parte final ali, funcionário de fato e tal. É só quatro tópicos no ato administrativo. Se você tá errando, tem algum tipo de problema. Ou porque você não anotou no caderno direito, você não assistiu aula, tava voando. Porque o tópico é fácil, tá? Dúvidas? Não. E depois que eu voltar também, né, nós vamos vir aqui com os meninos pequenos, com Gabriel e com Alan, e nós vamos fazer uma nova avaliação pra saber se vocês estão fazendo dieta. E aí eu vou descobrir qual de vocês arrombado estão comendo errado. Aí eu vou passar pra uma nova fase que eu vou pedir os exames de cada um de vocês, tá? Se você aceitou esse processo, outros não, já querem ficar mais fininhos, correr, ter mais liberdade. A meninada que vai pra polícia, os militares não tem jeito, cara. O militar, cara, é a mesma coisa que o Nepom. É uma mochila com 25kg. Como é que você vai fazer isso aí com esse corpinho aí? Corpito, não dá. Tu vai ter que ir pra academia levar a sério, senão você não consegue levar a tua profissão a sério. Galera que vai pra polícia, não quer ser operacional de verdade? Não quer fazer? Como é que você vai encarar um COT da vida? Como é que você vai encarar um GPI, um SAT? SAT é um custo menor do COT. Como é que você vai encampar um negócio pesado se você não quer? Mas se a sua opção é outra, né? Você quer ficar só bens, nem... Mente um Armani, fique elegante, fica bonito. Tira o terno, tá bonito. Tá seco, tá forte. Nos estudos é a mesmíssima coisa. Acostume, 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 que com um tempo você tá turbinando seu cérebro, você turbina o corpo. Tira a sua base, sabe não. Tira a sua base e peçaOC, fica bonita. Tira a sua base. Tira a sua base. A minha base é para grounded um psiquidão para entender mudar a muita��에. Và olha a diferença. Eu passo aqui nesse contexto, mas nem me esquecer,Weiß,15, pute dois... Eu, eu e progib toda pessoal.